Um estudante de 11 anos, vítima do atentado a duas escolas de Aracruz na última sexta-feira, apresentou melhora clínica. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. Bom, de acordo com a CESA, outras quatro vítimas do ataque permanecem internadas em hospitais estaduais. São três professoras com idades entre 37 e 58 anos e uma adolescente de 14 anos. Outra vítima do ataque, a professora de 58 anos, está internada no hospital Dr. Jaime Santos Neves. Ela também apresentou melhora nas feridas e membro inferior e deve passar por uma cirurgia nos próximos dias.